Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai entender o estilo do Felipe Neto. E aí no final eu vou dar algumas dicas pra você que curte o estilo dele ou que você que tem um estilo parecido com o dele usar esse estilo de uma maneira mais legal, de uma maneira mais interessante. Então se você curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E pra analisar o estilo do Felipe Neto, eu peguei algumas fotos lá do Instagram dele e aí a gente vai comentando foto por foto até a gente chegar à conclusão de qual é o estilo dele. Vamos lá! A primeira foto é essa daqui. Cara, ele tá com uma camisa azul e aí ele tá com uma camisa com uma estampa de um desenho animado e tal. E ele tá com uma bermuda de moletom. Ainda não dá pra gente definir o estilo, né? Com um look só. Então vamos pro próximo. O próximo é esse aí. Ele tá com uma calça jeans, um tênis que parece ser um tênis de couro ali, de cano alto. Tá com uma camisa estampada e essa bolsa da Louis Vuitton. Cara, e aí ele tá sem acessório. O outro look também ele tava sem acessório. Nesse ele tá só com a bolsa e o relógio como acessório. O próximo look é esse daí. Ele tá com uma calça jeans de estroide. Tá com um tênis ali que parece ser um tênis... É... Mais um tênis esportivo mesmo. E ele tá com uma camisa estampada. E aí ele tá com a bolsa aí da Louis Vuitton. Cara, já deu pra gente definir aqui, a gente entender que o cara curte camisa estampada. Mas vamos continuar aqui. O terceiro look é esse daí. Ele tá com uma calça jeans, mas aí já é uma calça jeans escura. Não tá... Ele tá descalço, então dá pra gente, né, analisar ali a parte do pé ali, do sapato, tênis, enfim. E aí ele tá com a camisa de malha estampada. Deu pra gente ter certeza que o cara gosta mesmo de camisa estampada. Você já tem um palpite aí? Qual você acha que é o estilo do Felipe Neto? Se você já tem um palpite aí, coloca aqui nos comentários. Bora pro próximo. Esse look aqui, ele já tá num lançamento, se eu não me engano, é de uma coleção da John John. E aí ele tá com uma calça jeans destroyed, tá com um sapatênis, e aí ele tá também com a blusa estampada. E por cima, ele tá com uma camisa, eu não consegui entender. Se é uma camisa jeans branca, ou uma camisa clara, enfim, não deu pra entender. Não sei se a foto estourou ali, mas eu não tô conseguindo entender. Mas ele tá com uma camisa de manga comprida, tá com a manga dobrada ali, tá maneiro. E ele tá também com acessório. Ele tá com um relógio no outro pulso lá, ele tá com umas pulseiras. Então é o seguinte, o Felipe Neto, ele já tem um estilo mais geek pro nerd. E ele tá, ele tem um estilo bem despojado. E por conta do cabelo colorido, né, que é por conta dos inscritos lá do canal dele, isso acaba dando um estilo criativo. E é o seguinte, eu vou dar agora umas dicas pra você que curte o estilo do Felipe Neto, ou você que tem esse estilo, né, mais geek, mais nerd, um estilo mais despojado, e aí até tendendo pro criativo. E aí eu vou dar umas dicas pra você usar de uma maneira bem mais interessante. E é o seguinte, pra você entender melhor. O estilo criativo, o que que é, cara? Às vezes é a cor de cabelo, que é o caso dele, ou de repente é o corte de cabelo, ou acessório muito chamativo, muito diferente, ou é uma peça de roupa que a pessoa, um estilo de peça de roupa que, cara, chama muita atenção. De repente coisa de pelo, de pelúcia, é só um exemplo que eu tô dando aqui. Isso faz o estilo ficar criativo. Mas hoje eu vou focar aqui mais no estilo geek, no estilo nerd, no estilo despojado. Então se você curte esse estilo, fica de olho que eu vou te dar algumas dicas pra você usar de uma maneira bem mais interessante. A primeira dica é pra quem curte muito usar esse tipo de camisa estampada. Mas a estampa que eu tô dizendo aqui é estampa de jogo de videogame, de desenho animado, de filme, de banda. Cara, uma dica é usar com calça de sarja. Porque vai te dar um estilo, sabe, mais casual. Vai, você vai sair ali do largado, do, de repente, despojado demais, e aí você vai começar a entrar no estilo casual. Cara, usar com calça de sarja esse tipo de camisa vai dar uma levantada aí no teu look. A próxima dica é o seguinte. Geralmente essas camisas estampadas de banda, jogo de videogame e tal, geralmente elas não são oversized. E na grande maioria elas são até mais curtas do que elas deveriam ser. E aí, o que acontece? Camisa curta, a gente não vai usar. Beleza? Colocou a camisa, levantou o braço, tá vendo que tá aparecendo ali a barriga, tá curta demais. Essa você não vai levar. Essa, se você tem no seu guarda-roupa, você separa ela ali. E aí, uma dica, né, pra você começar a colocar um pouco mais de estilo no seu look, além da calça de sarja, é você colocar um cinto. Porque o que acontece? Como a camisa já é muito despojada, você tem que usar, né, a gente tem que usar aqui dos acessórios pra poder dar uma levantada no look, dar um estilo legal. E o cinto vai dar essa levantada. Outra dica é você não usar calça empapada. O que que é calça empapada? É você comprar uma calça larga demais e comprida demais. De repente, a barra da calça tá tão comprida que ela tá precisando, né, que faça uma bainha. E aí, o que acontece? Às vezes, vai colocando a calça e aí puxa tudo, faz aquele franzidão na perna e bota o tênis e vai embora. E aí, não fica tão interessante. Uma dica pra isso não acontecer é o seguinte. Primeiro, é você comprar a calça mais justa. E aí, quando eu digo calça justa, aqui no canal, quem segue aqui já sabe. Não é calça apertada. A calça justa é calça num corte, sabe, um corte legal, um corte bom pro seu corpo e não é uma calça, sabe, grande, empapada. E aí, você já vai optar por essas calças um pouco mais justas ou pode ser uma calça um pouco mais larga e tal. Não tem problema. Mas, se a barra estiver muito comprida, a gente pode fazer duas coisas. A primeira é levar, né, numa costureira pra fazer a bainha. A outra, se ela não estiver tão comprida, tiver só um pouquinho, você pode dobrar a barra da calça. E aí, se você tiver dúvida de como dobrar a barra da calça, aqui no canal tem um vídeo com três dicas de como dobrar a barra da calça. Vou deixar linkado aqui. Vai lá e dá uma olhada. A outra dica é o seguinte. Se você gosta de camisa estampada, cara, tenta ir pra um estilo um pouco diferente de vez em quando. Como essa que eu tô mostrando aí do lado, cara. É um estilo diferente, sabe, vai dar um pouco mais de personalidade no seu look, um pouco mais de personalidade, sabe, no seu modo de vestir. Então, dá uma olhada, tenta, sabe, ampliar os horizontes aí pros outros tipos de estampas. Mas, se mesmo assim você quiser, não, eu quero aquele estilo de estampa de filme, de desenho, aposta nos materiais diferentes. Como esse que eu tô mostrando aí do lado, já é um suéter. Ele tem o tema aí do flash, mas olha como que ele é maneiro, sabe. Ele já dá um pouco mais de estilo, dá um pouco mais de personalidade pro seu look. E aí fica muito bacana, fica muito legal você, sabe, abrir a mente, investir em outros tipos de materiais. E aí, na hora de decidir o que colocar no pé. Cara, os tênis que são pra praticar esporte, esse tênis você deixa pra praticar esporte, beleza? Esse você usa lá quando você for malhar, quando você for correr, quando você for treinar, o que você treina, você pega e bota esse tênis. Mas aí, na hora de sair, de colocar com uma calça jeans, já vai lá pra questão dos sneakers. Tem muitas opções. Tô passando algumas aqui do lado, que já é, sabe, pra você dar uma ampliada aí na sua mente. Mas aí, se você já vai sair à noite, de repente vai no restaurante ou vai em algum tipo de lançamento, um evento, sabe, um pouco mais diferente, cara, não coloca um tênis. Você já vai pro sapato, vai pra bota, vai ficar um estilo muito maneiro. Você pode estar com a sua camisa lá estampada, mas aí você já coloca esse sapato ou essa bota. E uma outra dica, por cima, você pode colocar uma jaqueta de couro, como essa referência que eu tô mostrando aí do lado. Cara, vai ficar muito maneiro. Você não vai perder a sua autenticidade, sua originalidade, sabe, seu estilo, mas vai ficar de uma parada muito, vai ficar de uma forma mais interessante. Se você curte esse estilo mais geek, nesse estilo mais nerd, mais despojado, vai nessas dicas que eu tô falando aqui, que seu look vai ficar muito mais interessante, vai ficar muito maneiro. E deixa aqui nos comentários, de repente, se você acha que pode complementar aqui as dicas, alguma parada, né, algum acessório que fique legal, deixa aqui nos comentários. E não esquece de curtir esse vídeo, a sua mão não vai cair, vai dar tudo certo, que você vai me ajudar a continuar com esse conteúdo de moda masculina aqui no canal. Curte o vídeo, pega esse link, joga nas redes sociais. Você que faz parte lá da lista de transmissão, manda pros seus contatos. E se você, né, quer fazer parte da lista de transmissão, cara, é de graça. Dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, você vai saber exatamente como funciona. Beleza? A gente se vê lá no Instagram. Se tu não me segue lá no Instagram, e curte esse tipo de conteúdo de moda masculina, cara, me segue por lá, que eu tô sempre falando disso por lá. Beleza? A gente se vê lá no Instagram ou aqui no canal. Tchau!